O motorista de uma carreta bitrem sete eixos foi preso com cocaína e comprimidos conhecidos como rebite na tarde da última quinta-feira em Poços de Caldas. O homem de 49 anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, estaria conduzindo a carreta carregada de bebidas enquanto consumia cocaína. Ao ser abordado, os policiais solicitaram o disco-diagrama do cronotacógrafo para comprovação do tempo de direção e descanso. O condutor, segundo a PRF, afirmou que o aparelho não estaria funcionando. Ainda de acordo com os agentes, o motorista ficou nervoso durante a abordagem. No interior do veículo, os policiais teriam encontrado 243 comprimidos de um remédio que tem uso controlado no Brasil, mas que é usado como o famoso rebite. Além disso, a PRF teria encontrado três pinos e um envelope plástico contendo uma substância parecida com a cocaína, pesando cerca de 6 gramas. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia. A carreta foi removida ao pátio do Detran. Livre e guarde, Cadu. Pega a palavra que o Cadu falou aí, gente. Eu tenho que procurar o Aurélio. O Aurélio não é um amigo meu, não. É o outro Aurélio, viu, Belinha? Pelo amor de Deus. O Cadu falou uma palavra aí do Eduardo Ribbit, que eu vou te contar um negócio. Olha o tanto de comprimido. É tanto comprimido, é tanta droga. Companheiro de Deus. Como é que pode, rapaz? Isso aí eu vou dizer pra você que é fato, é isolado. É isolado, porque a turma que trabalha nos caminhões aí, eu tenho o maior respeito. Respeito de você. Agora, preste atenção. Por favor, a senhora que está em casa, anota aí. Olha só o que o Cadu Lopes falou. Isso aqui eu nunca ouvi falar. Roda aí, Cadu. Vai. Os policiais solicitaram o disco diagrama do cronotacógrafo. Para... Cronotapógrafo? Estranha receita de bolo? Que diabo que é isso? Rapaz, pensa num trem. Olha, pega a mesa lá. Olha a polícia, Rodoviária Federal. Que que é? Olha o Tânico. Rafael Silva. Meu filho de Deus. É muita... Olha o Cadu Lopes. Está aí. O senhor voltou engreisado. O senhor voltou assim, olha, falando... Porque ele fala inglês. Eu estava sentado com o Cadu. Está nele, né, Rafael? Eu e o Cadu e tinha um americano na mesa. De repente, eu e o Rafael falando de abobrinha, falando de torremo. Verdade. E o Cadu... Foi mesmo? Posso explicar? O que é isso? Pera aí. Agora, Cadu, como é que chama a palavra aí, meu companheiro? Cronotacógrafo. Você quer saber o que é crono? Crono vem de tempo. Tacógrafo é aquele negócio que registra o tempo e o caminho rodado. Então chama-se... Cronotacógrafo. É uma barbaridade, Cadu. Não, mas é bom, que aí você aprende um pouco mais. Cronotacógrafo, não dá mal. Ah, Cadu, você voltou muito engreisado. Rafael Silva, é uma barbaridade um negócio desse. Fala a verdade. Eu arrumo um microfone aqui. Vai lá. Ah, meu amigo, é uma barbaridade. O que passa nessas rodovias da nossa região, hein, Demi? Ah, não. Você já pensou se tudo que passasse fosse apreendido? O que que é isso? Você já imaginou? É droga escondida em tudo quanto é canto. É gente arrebitada. Não pode. Não pode. As pessoas não imaginam mal o que isso causa. Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou tomar um ribite aqui pra me conseguir... Não tem que tomar. Rafael, não é ribite. É ribite. Hã? Fala chique. É o quê? É ribite. Ah, vai tomar um ribite? Isso. Não pode, gente. Tá cansado. Eu sei que muita gente, Demi, quer fazer as coisas rápido. Você sabe pra que o tal do ribite, o caboclo bebe e parece que ele não dorme. Aí ele rasga. É, fica assim, ó. É, é. Que coisa, hein, gente? E aí ele pode morrer ou ele pode matar. E aí, Demi? A gente sabe que tem muitos que acabam fazendo isso pra ser mais rápida a viagem, pra ganhar mais dinheiro. Não compensa. Não mesmo. A gente sabe que não compensa. O desastre pode ser muito maior. E olha, eu quero dizer aqui que isso eu vejo como fato praticamente isolado. Sim. Porque a maioria, a maioria, toda a profissão tem os mais ou menos os ruins demais e os bons, né? E eu tô em qual, Pelinha? Nos ruins demais, né? Não tem problema. Mas tô tentando. Mas olha, um abraço a todos os caminhoneiros. Vocês fazem o progresso do Brasil. Se vocês, o Brasil anda junto com vocês, viu? Um abraço a todos aí. Ô, Sandro, eu queria fazer o programa. Eu só mandando abraço. Tu posso? A Perpétua Duarte tá aqui comigo. Ô, Perpétua! Um abraço pra você. A Adriana Nascimento tá aqui. Eu sempre gosto de mostrar, porque o programa ao vivo, a Flávia Camargo, eu falo isso pros empresários. Falar nisso, vai ter uma empresa que vai entrar aqui acompanhando a Demir Santos. O Cigano, Rafael. Ô, Cigano! Um abraço pra você. Porque eu falo do tamanho da nossa audiência. A Rose Vilela. Eu acabei de falar aqui, ó, pro pessoal entrar no meu Instagram. Olha só quantas pessoas já chegaram aqui. Esse azulzinho aqui é as pessoas que chegam na hora. Então, a nossa audiência, graças a Deus, é muito boa. Obrigado ao Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Obrigado a vocês do Brasil e do mundo todo através das redes sociais. E o Anayara Silva chegou por aí também. Obrigado, 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 obrigado. E o Pelinha tem Orkut. Tchau, gente.